Muitos ficam se perguntando, como é que eu desenvolvo a mão direita se eu só toco rock? Então vamos usar o samba pra tentar melhorar isso daí? Oi, eu sou o Daniel Chermon e este é o Guitarra Pra Todos de hoje. Eu tô aqui com o meu manual, né? Velho de guerra, curso de violão e guitarra, muito bacana, sempre favelha, né? E eu tenho um tópico aqui especial só sobre a mão direita. E ele fala, tem alguma... vou pegar algumas frases aqui, ó. O controle da mão direita... Eu vou parafraseando aqui, tá? Eu não vou ler exatamente como tá aqui, né? O controle da mão direita é dado por uma combinação de senso rítmico e precisão. Senso, ó. Então começa aqui dentro a coisa, né? E precisão, aí é o controle da postura da mão direita. E isso é uma grande dificuldade pra maioria. No começo, vai precisar de apoio pra mão direita. Então ele fala da postura mesmo, né? Então eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. É... Ó, tocar os dedos, tocar com os dedos ou com uma palheta é uma decisão pessoal, baseada no tipo de som que tu queres. É, a maioria dos instrumentistas de jazz, blues e rock usa palhetes. Violonistas de música clássica, flamenco e música popular brasileira, em geral, usam apenas os dedos. Mas, aqui eu vou acrescentar uma coisa que, é, às vezes a gente deixa de lado os dedos, achando que nunca vai ser necessário utilizar os dedos. Aí é que tá um grande engano da maioria que toca rock. Porque, o pessoal, o pessoal acaba, é, por exemplo, teve uma apresentação de alunos na quinta-feira que eu toquei pra escola lá de Badom. Vocês viram aquele vídeo de eu montando as coisas, né? Pra levar pro show. E tocamos lá a música do Led Zeppelin, o Story to Heaven. E foi interessante, porque quem tocou foi um dos alunos, né? É... E ele tocou com dedilhado, e ele usou duas palhetas pra, pra tocar a música, depois, né? Enfim, é, foi, foi bem interessante de ver isso daí. Ah... Ele não é um músico profissional, mas ele toca muito bem a guitarra, ele tem um controle legal. E ele começou tocando, né? Com dedilhado. Dedilhado. E é rock, Led Zeppelin. Né? E aí ele vem com dedilhado. E, e olha como é, um dedilhado, não é um dedilhado tão simples, né? É uma música suave. E depois ela vai virando um rock, né? E aí quando ele foi fazer a parte. E aí ele pegou uma palheta maior, né? Então ele fez. E aí na hora do solo, que ele foi fazer o solo, ele pegou uma palheta menorzinha, tá? Opa! Pra efetuar o solo. Percebo que com isso foi bem legal de eu ter visto e presenciado, né? Que é importante ter versatilidade na mão direita. Saber que eu posso utilizar várias ferramentas. E eu não posso deixar de lado o dedilhado. E aqui eu separei uma coisa. Que é o samba. É um acorde de ré com sétima e com nona. Vocês estão vendo aqui a tablatura. E um sol com sétima e com treze. E aqui vocês vão perceber que vai existir... É... Um... Deu branco agora. Uma variação de bordão, né? Dos graves. Tanto num acorde como no outro, ó. Aqui tá sexta corda. Aqui tá quinta corda. Sexta e quinta corda. Quinta, sexta corda. Quinta, sexta corda. E aqui fica estático, né? E aí o segredo tá no seguinte. É... Em posicionar bem. Se posicionar bem. Né? A postura. Sempre importante. Então o antebraço aqui no caso da guitarra, né? Eu não vou fazer abafamento. Não vou ficar apoiando muito aqui. Então eu ponho meu antebraço aqui bonitinho, ó. Pra que a minha mão se movimente o mínimo possível. E apenas deixando o trabalho para os dedos. E essa é a ideia. Esse ritmo ele é assim, ó. Tá? E aí o segredo aqui, na verdade, ó. Percebe que o meu braço ele não se movimenta. É o trabalho dos dedos, ó. Foi que ali é o mínimo de movimento possível. Porque a agilidade, ela é ganha através de não ter tensão nos músculos. Isso é muito importante de ressaltar. E aí eu peguei esse ritmo do samba, porque ele ajuda muito a te soltar. Tu pode até começar meio duro, ó. Mesmo que saia duro, mas isso vai te ajudar a ganhar precisão nos dedos. E a soltar esse tipo de musicalidade, que é a música brasileira. Que foi muito cultuada quando ela chegou lá nos Estados Unidos. E fez a cabeça dos americanos, né? E tanto que a Bolsa Nova se tornou o que se tornou, porque trouxe exatamente esse elemento de swing. De movimentação fora do padrãozinho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? Então isso aqui é um exercício muito bacana de fazer. Ajuda bastante a desenvolver a tua musicalidade. Isso depois tu podes aplicar no rock, no pop. Enfim, seja o tipo de música que tu for te tocar. Isso com certeza vai te ajudar a crescer, né? Então, começa devagar. Pega essa tabulatura aqui, ó. Dá um print na tua tela, imprime, faz o que quiser. Mas, e começa a fazer. Mesmo que seja de um jeito simples. Sem pensar em abafar a mão direita aqui, por exemplo. Tá vendo que eu faço um abafamento? Viu que aqui eu acrescentei já um negócio? Usei o meu dedinho como pestana. E aí eu começo a desenvolver mais a minha musicalidade. Então, não pensem com preconceito em relação ao samba. Pensem com uma forma de melhorar a tua musicalidade. Não é um negócio que tu precisa estudar com muito afim. Mas, pelo menos, tenta fazer isso daqui que tu vai perceber que vai melhorar e muito. A tua percepção, ou seja, o teu senso. Lembra que eu li lá no começo, né? O desenvolvimento da mão direita tem a ver com o senso, ou seja, o sentido. O, aquilo que tem internalizado em ti. E jogar pra fora. E também com a precisão. Então, é senso, cabeça, a parte, é... Intelectual e de análise, né? Do teu... Da tua situação em geral, né? Viu uma palavra em inglês, que é o environment. Que é... Que é... Caramba, deu um branco. Se tu tá pensando nessa palavra, eu tô vendo a palavra em português. Que é o teu ambiente. Isso, ambiente, caramba. Desculpa. Mas, assim, tu tentes ter esse senso. Isso tudo faz parte da música. Não é só pegar a tablatura. Não é só pegar isso aqui. É ter senso. É observar o que tá ao teu redor. Então, escutar o som. Opa, isso daqui, né? O que é isso? Pra onde vai? O que eu posso imaginar disso daqui? E faz o senso crítico mesmo. Começa a pensar. Não só reproduzir aquilo que te mandam fazer. Questiona. Questiona mesmo. Se tu estás fazendo aula com um professor particular numa escola, questiona o professor. Pergunta pra ele. Mas por que eu não consigo fazer isso daqui? E ele vai ter que dar o jeito dele de te explicar como é que... Por que que tu não consegue fazer? E por que consegue fazer certas coisas e não consegue fazer outras coisas? Então, pergunta. Então, tem a ver com o senso. Então, o músico, ele tem que ter uma coisa de questionar mesmo. De ficar ali. Não, peraí. Eu quero saber o que é isso daqui. Porque a música está nos detalhes. A música bem construída e tal, né? Percebe? O Stay Ready to Heaven, né? Aqui eu já invento uma outra coisa. Mas percebam que... Está no detalhe, né? Como é que é? É isso aqui, né? Enfim, deu um branco aqui. Mas percebam que está nos detalhes. Eu tive que escolher exatamente a corda correta. E é isso que faz a diferença. Não é tanto só a pancada, a porrada, de tocar simplesmente... O segredo está nos detalhezinhos, né? Vocês estão percebendo que eu estou fazendo um apafamentozinho aqui? E a mão direita trabalha junto com a mão esquerda. É uma coisa interdependente. Uma depende da outra. E mesmo com a palheta, ou sem palheta, vai depender de detalhe. Agora, a palheta, ela tira da tua cabeça a funcionalidade dos dedos. Porque tu trabalha só com isso daqui. Sendo que tu tens cinco dedos, tu pode evoluir bastante tocando com os cinco dedos. Ó, usei o dedinho, ó. Usei o dedinho também. Mas é mais difícil trabalhar com o dedinho. Aqui eu acabei desenvolvendo um pouquinho mais o uso do dedinho. Por uma curiosidade minha e de vez em quando eu uso. Mas enfim. É isso que eu tinha pra falar. É óbvio que precisa de muito mais tempo pra explicar um monte de coisa. Mas eu tento aqui com os vídeos dar uma ajudada, dar um gás no estudo de vocês e dar uma luz pra aquilo que vocês precisam. Mas como eu sempre falo, eu recomendo. Façam aula. Porque na aula tu pode perguntar pro professor. Pode ter uma interatividade ali de... Poxa, mas o que foi isso que tu fizeste e tal? Ah, não sei o que. Vem as dúvidas e tu pergunta diretamente. E tem um suporte e tudo mais. E é isso que eu procuro fazer com meus alunos, né? Cara, vê aí o que tá acontecendo na tua vida. E vamos conversar na tua vida musical, obviamente, né? Mas até o que acontece na tua vida em geral influenciando a tua música. Então, e aí ele pergunta. Poxa, mas peraí. Poxa, eu tive uma situação assim tocando assado e tal e não rolou. Daniel, o que foi que aconteceu aqui? Por que eu não consigo fazer isso? E aí a gente vai. E aí rola o que realmente faz a diferença pro teu salto de qualidade como músico. Como pra desenvolver a tua musicalidade. Enfim, tô falando bastante. Chega, né? Hoje é sábado. É dia que o pessoal fica mais descansado. Mas é isso aí. Pega esse exercício aqui, dá uma treinada que eu acho que vale a pena. Um abraço e até o próximo vídeo.